Você está ouvindo? Eu acho que hoje vai chover, hein? Eu acho, eu acho, eu acho. Tamo junto com a banda do canal Clodestino Tcherny, olha nóis, hein? Mais uma vez, novela pra marcha. Dez, oito horas e doze minutos. Ou seja, hora exata do clan clan, doze e uns quebrados. Pensa que agora tá um sol daqueles top, né? Mas daqueles filé mesmo. Olha aí, o que que virou? Terra da tia Beth aos 500, né? E eu tô atrasado, o pessoal tá ligando, tá perguntando onde é que o senhor tá. Eu tô aqui. Onde é que o senhor tá? Eu tô aqui. Vamos ali na região de Harlow. De novo, né? O negócio desse volante aqui, que muitos de vocês perguntam, que às vezes vê ele vibrando. Principalmente quando tá carregado, né? Eu não sei se é a roda, não sei se é o pneu, não sei se é... Se é a barra da direção ali que eu já comprei pra trocar. Fiz o alinhamento dele, mas passou poucos dias e começou a voltar de novo, né? Então, assim... Balanceamento, alinhamento e balanceamento, eu fiz lá na Scania, né? Eu não sei se é aquela barra lá que o mecânico do Dave falou, né? Então, eu comprei também pra trocar. Vamos ver. Depois de trocar a barra, se continuar... Aí eu vou fazer o que o outro rapaz falou. Falou assim, ó, troca e tira do eixo de trás aqui, que é a mesma, né? Passa pra frente e essa daqui pra trás. E vê se vai continuar chacoalhando. Se for, pode ser a roda, pode ser a roda, né? Ou o pneu, né? Vamos ver. Só que com o tempo que eu tô... Daqui é o modelo, né? Faço um pouquinho hoje, faço um pouquinho amanhã, faço um pouquinho depois de amanhã. Devagarzinho eu vou... Fazendo tudo, né? Porque eu tô tentando eu mesmo fazer, né? Pra não ficar gastando lá com o mecânico, né? Eu aproveito que o cara é... O cara é truta, o cara é gente boa, né? O cara... Ele... Eu tento sempre mexer no caminhão no sábado, de modo que ele tá ali em volta ali, né? Então assim, ele vai me auxiliando, né? Não, não é por aqui, mas é por ali. Não, não é por aqui, mas é por lá. Então assim... O cara vai me... Vai me dando uma mão, né? Falei que ia chegar lá seis e... Seis e meia, mas acho que dá pra chegar lá seis e meia, não é? Essa é uma das partes boas, né? Partes boas sim. Isso aqui é uma motora. Olá! Você não está trabalhando hoje? Claro que eu estou trabalhando. Eu estou sempre trabalhando. Onde você está? Eu vou ter que ficar amanhã. Então, você acha que você vai precisar de outra hora, não é? Bem, eu vou ter que... Eu vou ter que... Vou ter 10 de noite para voltar. Eu vou ter que ter 10 horas de noite, mas eu vou ter que você informe. Sim, sim, sim. Eu estava em Dartford antes, porque... Eu acho que... Não é... Não é... Não é o... É o mesmo tempo em entrecione. A forma que o tráfito é em um dia, Se eu fosse em Dartford e eu fosse direto na rua, A tonelar é chocoblok, no momento. Isso me faz muito tempo. Ok. Isso me faz muito tempo para ouvir ele. É muito tempo para ouvir ele. Sim, eu acho que foi um acidente antes. Sim, e isso... E sendo um frio, não me faz muito bem. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Então, você já colou o tráfito? Então, você tem o tráfito? Sim, eu tenho um tráfito. Sim, eu tenho um tráfito. Eu estou agora no caminho para onde eu vou. É isso completamente loadado? Sim, sim. Eu estou acabando do Dartford. Eu estou agora no tráfito. Eu estou mesmo com o tráfito. Agora estou indo lá no tráfito. Não, eu tenho um tráfito. Isso é rápido que é? É o outro lado aqui, não é? É o outro lado. Eu estou acabando com a pinação com o tráfito. Sim. Então, sua vez, Ele me diz que ele está fazendo lá e aí no lado. Eu tenho certeza que o lugar não está errado, mas eu não vou lá. Mas o lugar não está fazendo lá. O lugar que eu tenho que ir para lá, eu não posso ir para o Santos antes de chegar lá. Ok, 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 ok. Eles me chamam antes de perguntar onde você está e como se vai para o Harlow. Porque eu vou para o Harlow agora. Eles me dizem que o trafico é mal hoje. Eles dizem que eu sei, só para garantir o tempo que você vai lá. Sim, sim, sim. Eu quero dizer, uma vez que eu tenho o trafico de Kyrid, mas eu não vou, eu vou te dar um pedaço para deixar você saber quanto tempo vai levar para o Kingsbury. Sim, sim. Se eu não tenho tempo, você vai ter que me levar. Não, não. Não, não. Não, não. Não é a primeira vez que eu faço isso. Isso aconteceu antes. Sim, sim. Eu estou tentando tirar as fricas de Kyrid e o trafico não está ajudando. Não está ajudando. Não está ajudando. Então, tenta tirar as fricas de Kyrid. Não está ajudando. Eu não estou aqui, isto é meu primeiro momento. Eu tenho que ficar com isso. É tudo bem. Você sabe onde você vai e o que você tem que fazer. Eu não. Ah, ouvindo. Quando você chegar lá, você vê a companhia na sua direita. Então, você só vai lá, vira a direita, e você vê o seu trânsito na esquerda. Então, você não precisa parar na casa da porta. Então, você vai lá, vira a direita, e você vai lá, e você vê o seu trânsito na esquerda. Ok. Eu acho que você tem que trocar eles. E colocar o M21 no mesmo lugar onde a carga está. Ok. Eu não estou lá, então eu não sei. Sim, você vê, é fácil. Sim, ele diz que é fácil. Ok. O homem está fazendo isso há anos, e eu tenho que fazer isso duas semanas. Não, não, é fácil, é fácil, você vê. Ok. Onde você vai levar a bancair? Ah, o que tempo você precisa? Bom, amanhã, não é? Quando eu vou fechar em manhã. Mas você vai lá... Ah, ah... Ah, ah... Depens o tempo que eu vou voltar. Porque o que eu vou fazer é pegar a bancair, ir lá, 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 ir lá. Porque eu vou voltar para amanhã. Sim. Porque eu vou voltar para amanhã. Então, ah... Ah, ah... Ah, ah... Só, se você quiser me voltar para amanhã e descer, me vou conhecer porque vamos lá. Não vamos lá? Alright. Se você quiser me levar a bancair, eles vão ver você, eu vou voltar para amanhã. E aí vamos lá. Então eu preciso retirar essas tires e... Eu não sei o que eu tenho na vaninha. Eu mantenho as coisas na vaninha e em casa. Como eu disse antes, eu não sei o que eu tenho. Porque se você quiser ir, quando você acorda, talvez você me dê uma calla e nós podemos nos encontrar em casa. E eu vou mudar as coisas de lá e você escolha a vaninha e você vai. É tudo bem para você. Ok. Como eu disse para você, eu trabalho com a vaninha. Não, não, não. Eu estou indo até a rua, para a ponta de cabelo. Então, deixa eu... Eu não acho que é a primeira, eu acho que é a segunda. É a ponta de cabelo. É a ponta de cabelo. É a ponta de cabelo. É uma ponta de cabelo. Então, você vira direita, então você segue a ponta. Deve ser... Sim. Eu vim aqui na última semana e a Strufix. E eu acho que o seu turno está na direita aqui. Sim. É uma grande companhia, você vê. É uma grande casa. Sim. Eu vim aqui agora. Ok. Deixa eu ver quando você está terminando. Sim. Então, quebra a ponta de cabelo. Ya, eu vou me動. Ok. Então, a ponta de cabelo. A ponta de cabelo. Eu vou me ver quando você está na direita. Então, você vai me de frente, a ponta de cabelo deve ser na esquerda. Aí você vê como é melhor para você. Ou o que está indo indo para você. Ou se está indo para você. O que está indo para você. Então, você deve ver você. Ok. Ok. Gise o ohelo. Qual é? Eu não consigo ver os trailers agora. Eu não consigo ver os trailers. Então eu tenho... Então eu estou esperando para um... um panique para mover o caminho. Você está em uma linha de lado. Eu estou em uma linha de lado. Então, eu estou em uma linha de lado. Eu estou em uma linha de lado. Eu estou em uma linha de lado. Você vê? Sim, eu tenho. Sim, você precisa de um lado de lado. Eu estou em uma linha de lado. Então, eu vou escolher uma linha de lado. Provavelmente ele vai contácter para perguntar o número de traíler e o número. Sim, eu tenho um número de traíler. Eu já tive uma mensagem de um lugar. Deixe ele saber o número de traíler e o número de traíler. O número de traíler. Ok. Tchau, amigo. Tchau, tchau. Esse é o motorista nosso. Esse deixa ele conversa. Ele conversa até amanhã. Ele é conversador que dói. Ele está com um problema no carro dele. E... E... Ah, vai ter trânsito aqui também, ó. Ai, caralho. Olha aí. Puta merda. Puta merda. Ele está com um problema no carro dele. Ele está pedindo a minha vaga emprestada, né? Para ir lá no hospital ver o pai dele, né? É... Que está aqui perto de Dartford, né? Então... Ele começou a trabalhar com a gente tem... Acho que tem umas duas semaninhas, né? É, umas duas semanas. Ele foi... Ele foi... Ele foi... Aconteceu um problema com ele que... O Dave passou ele para mim, né? Não sei nem se eu falei em outro vídeo isso daí, né? Mas... É... Eu estava com outro em inglês. O cara cozido de preguiça, né? Cozido. É... Tive que mandar o cara embora, né? Aí o Dave me passou isso daí, que esse aí era a motorista do Dave, né? Só que aconteceu um problema com ele no supermercado. É... Digamos que foi... Eu falo assim, vítima de uma injustiça, né? Ele... Ele estava descarregando o caminhão lá no... Não vou falar a rede do supermercado nem nada, mas estava descarregando o caminhão. E como vocês sabem, no supermercado geralmente... Sempre quando cai alguma coisa, né? Que tem a embalagem danificada, alguma coisa assim... Eles não pode colocar para vender, né? Eles jogam fora. Que essa é a coisa do ser humano... Que mais me deixa... Com nojo, né? Porque não adianta você ajudar. Vai ter sempre aquele filho de uma mãe que vai querer te fuder, né? Por mais que você ajude, vai querer te fuder. E... Devido a esses aí que são ingratos, né? Eu tinha até feito um vídeo falando de um que tinha trabalhado comigo, né? E devido a esses aí que são ingratos, os outros pagam. É... Por que que eu falo isso? No supermercado lá, lá na Itália lá, eles... Eles são muito ligados à igreja católica, né? E no passado, eles... Esse tipo de embalagem, esse tipo de comida que estragava... Não estragava, era tudo bom. Mas ou seja, com a caixinha, né? Tipo... Tomar cuidado aqui, porque esse aqui... Esse cara joga pro lado de cá e nem... Tipo isso aqui que são biscoitos, né? Bolacha, né? Fala bolacha, né? Vamos falar que uma caixa dessa que cai... Ela dobra aqui a ponta aqui... Eles não pode colocar na praxeira pra vender. Mas a embalagem dentro, ela tá intacta. Ou seja, tá bom. Não tá vencido nem nada. Mas eles não podem vender porque aqui tá amassado. O que que acontece? Eles... Antigamente eles faziam uns pallets grandes e davam pra... Pra... Pra igreja. Né? Pro pessoal de pobre comer. E teve um desses aí que... Deveria ser alérgico a alguma coisa, não sei. Comeu aquilo lá, né? Dado, de graça. E passou mal. Nisso que ele passou mal foi tipo intoxicação alimentar, né? Devido a uma alergia que ele tinha, ou o que seja. Ele deu no seu supermercado. E o supermercado perdeu e teve que pagar não sei quantos milhões pro cara. Ou seja, o cara ficou rico. O cara que era um miserável ficou rico. Às custas de uma ajuda gratuita do supermercado. Pra ajudar os pobres. A partir daquele momento o supermercado falou assim. Beleza. A rede de supermercado toda. A partir de hoje joga fora tudo. Joga fora tudo. Estragou? Joga fora. A fruta tá um pouquinho assim. Dá pra comer? Joga fora. Não quer saber. E aqui é a mesma coisa. Eles não dão. Eles mandam jogar fora. Ou seja, por causa de um, milhares de outras pessoas pobres pagaram por aquilo ali. Ou seja, por causa de um corno que tava recebendo uma coisa gratuita de graça pra ser ajudado. Milhares de outras pessoas ficaram sem nada. Sem ajuda nenhuma. Porque, assim, nessas questões não tem cinza. Ou é branco ou é preto. Ou seja, não tem o cinza no meio. Os caras não ficam no meio. Os caras é dramáticos. Ou ajuda ou não ajuda. Beleza. Tô te dando ajuda. Você tá mordendo a mão que tá te alimentando. Foda-se. Não te dou mais nada. E aqui é a mesma coisa. E esse rapaz aí, ele tava descarregando e tinha uma caixa de pão do lado da porta. Ele até vai descarregando. E o cara que tava com ele, né? O do armazém que trabalha com ele, né? Ele falou assim, caramba, isso é um pecado jogar essa comida fora, né? Aí o cara do armazém falou pra ele assim, ele falou assim, ah, pode pegar. Aí ele olhou pra ele e falou assim, eu posso pegar um? Ele, não, pode levar a caixa toda. Ele falou assim, não, a caixa toda eu não quero. Por que que eu vou fazer uma caixa de pão? Ele pegou um daqueles pão de forma, um saco daquele, né? Que tava aberto o saco ainda. Ele falou assim, eu pego um. E mostrou pra ele e colocou dentro do caminhão assim, né? Dentro do baú do caminhão. Nisso aí a câmera viu ele. Aí o cara da segurança foi lá e acusou ele que ele tava roubando. Só que assim, o cara do armazém tava... A filmagem pegou os dois. Tava os dois lá, né? E na filmagem toda eles viram os dois. Ou seja, ele pegando o saco de pão, mostrando pro cara do armazém, né? Dos funcionários do supermercado. O cara do supermercado balançando a cabeça pra ele e colocando o saco de pão dentro do caminhão. Nisso aí ele falou assim, não, o cara me deu. Falei assim, não, mas ele não tinha autorizado a te dar. Aí foram no rapaz. Falei assim, peraí, como é que você deu o pão pra ele? Falei assim, não, eu não dei nada não. Tipo assim, o cara tirou dele da reta, né? Falei assim, não, eu não dei nada não. Ele me mostrou o pão, ele falou pra ele que não. E ele falou assim, ah, vou levar assim mesmo. Ou seja, fudeu com ele. Por causa de 80 centavos o cara perdeu o trabalho. Porque aí eles mandaram uma carta pro Dave, né? O Dave falou assim que eles não gradiriam, né? Eles não eram felizes se ele mantivesse o cara na empresa dele. Aí foi algo que o Dave, né? Eu tava até com o Dave na Itália. Ele falou assim, ó, te passa esse motorista, porque ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Eu só tô te passando ele porque eu não posso manter ele na minha empresa. Porque aconteceu isso com ele. Mas o cara, ó, é 100%. Realmente, ele é muito bom. Ele é um ótimo motorista. Ele só conversa muito, mas ele é um ótimo motorista, né? É... Faz bem o trabalho, tudo, né? Conversa pra caralho, né? Mas sim, é dedicado, né? O cara é dedicado. E... E o cara acabou se fudendo por causa de... Ou seja, o outro lá pra aliviar o cu dele, ele falou assim, não falei nada não. Ele pegou aí e eu não falei nada. E ele ficou naquela, né? Falei assim, e agora? Aí acabou ter sendo... Foi mandado embora, né? Justa causa. E o Dave mesmo, né? Falou assim, ó, já pega... Já vou te dar... Já vou ligar pra ele, né? E tava com o Dave no carro lá na Itália, lá, né? O Dave conversando com ele, ele... Falou assim, ó, o Santos lá tá precisando de motorista. E... Já conversa com ele aqui, né? A gente conversou dentro do carro e ele já passou pra mim. E tem duas semanas que eu tô com ele, tipo assim, não reclama de nada. Faz, né, assim... É, espero que mantenha assim, né? O Dave falou pra ele, falou assim, ó... O que ele fizer... O jeito que ele é, ele vai ser sempre, né? Porque tem aqueles que começam a trabalhar no modo... E... Chega lá na frente, o cara muda, né? O cara vira outra coisa, né? E eu perguntei, mas não é daqueles caras... Porque o outro que eu tava com ele era assim, né? No começo era 100%. O cara me ajudou a trocar... O escapamento do caminhão, me ajudou... Tipo assim... O cara era super dedicado. Primeiro mês, depois já, é... Tô com dor de barriga, tô com dor no cu, tô com dor no pé, tô com dor aqui. Não vou trabalhar hoje, não vou trabalhar amanhã. Ah, porque eu não gosto do trabalho da Amazon. Ah, porque eu não gosto do trabalho da Amazon. Começou, né? Foi até que eu mandei o cara embora. Pera aí, você trabalha o dia que você quer? Como é que é? Tinha dia que eu tinha que deixar o caminhão parado, Porque o cara não queria trabalhar. Ou seja, perdendo dinheiro, né? Aí eu falei, aí você me foge, né bicho? E... Vamos ver, né? Esse daí é tipo assim... Ele até conversou comigo e falou assim, Cara, você nunca liga, né bicho? Eu falei assim, bicho... Se eu sei que você é profissional. Se eu sei que você sabe fazer o trabalho. Né? Se eu vi que você, né? É... Você é inglês, né? É seu país, a língua sua, tudo mais. Pra que que eu vou ficar te ligando pra encher o saco? Não tem motivo. Ele, não, porque eu tô acostumado assim, geralmente, O povo fica sempre ligando, perguntando, enchendo o saco. Eu falei assim, não, não. Quando eu tava na sua posição, Eu não gostava que a empresa ficasse ligando pra me encher o saco. Então assim, pra que que eu vou fazer isso? O trabalho assim, no mais, ele é simples, né? Então assim, uma vez que eu vi que você é profissional, Você sabe fazer o seu trabalho? Não tem motivo de eu ficar te ligando. Eu mando mensagem de manhã falando, ó, Horário tal, você começa, pronto. Você já sabe o que que você tem que fazer. Não precisa de eu ficar te ensinando. Aí assim, ele... Não, ah, borra, cara. Fica, né? E aí, esse aí era o motivo do vídeo, né? Porque a gente, é... É... Eu procuro sempre me envolver no meio deles, porque... É... Até lá da Itália, lá, né? Não falando de brasileiro e tudo mais, né? Tudo, né? Porque tem muito brasileiro que me ajudou, tem muito brasileiro que me afudeu. É... Mas eu tô na casa dos caras, né? Eu tô dentro da casa dos caras. Então assim, eu tenho que jogar no time deles, né? Eu tenho que, né? É... Aproximar deles. Igual o Billy lá virou um amigo meu, que é o mecânico do Dave. Ou seja, eu não... Eu não entendo... Eu não conheço o nome das peças do caminhão. Tem coisa que eu não sei nem explicar. Eu chego ali, perdi ali, o Billy, tô precisando de ajuda, cara. Ele não dá o telefone. Ele já sabe, né? Quando eu chego lá, ele já sabe. Ele já... Ele já vem rir. Ele já veio com o telefone na mão, indo pro lado dele. Ele já começa a rir, né? Ele me dá aí o telefone aí. Que que é? Aí eu... Ah, isso aqui. É... E eu do lado dele, eu vou escrevendo, né? Tipo assim, eu vou vendo como é que ele... Porque a gente, assim... A gente que é estrangeiro, que tá aprendendo a língua, né? Tá aperfeiçoando a língua, tá aprendendo a língua. A gente tem uma maneira de falar que parece idiota. A gente fala... A gente tenta falar uma gramática correta que não é natural aqui. Ou seja, aquele hello, how are you today? Tipo assim, são coisas que aqui você não escuta, cara. Você não... Você não existe aquilo ali. Né? Aquilo que... Que os cursinhos ensinam... Né? É... Você não vai escutar aqui. Então assim, até o jeito deles conversar, né? O outro... O David, né? Ele tava falando, né? Eu tava escrevendo um e-mail aqui. O cara falou assim... Cara, esse e-mail de estrangeiro, bicho. Tá falando igual ao estrangeiro. Pô, eu sou estrangeiro. Não, moço. Tipo assim... Tira tudo, tira tudo aí. É... Breve, assim ó. Pá, pum, latada. Não tem... Precisa ficar rudeando com verbo e caralho aquato. Aí assim... Eu colo nos caras. Tipo assim... Eu fico próximo. Porque assim... Você vai aprendendo tipo assim... Os... Os... As gírias. O jeito de falar. O modo de... Né? Como é que eles fazem. Porque ele vai me ajudando. Vai... Tipo assim... Eu vou... Eu vou... Eu vou com os... Essa rua aqui... Eu vou falar pra você. Foi nessa aqui que eu perdi minha antena. Eu vou melhorando a língua e tudo mais, né? Cês gostam de escutar ele. Tipo assim... Os caras falam rápido, né? Isso pra mim... Assim... Agora assim... Eu entendo quase 100% do que que ele fala. Né? É... Mas antigamente não. Mas por quê? Eu tô sempre próximo. Sempre escutando. Sempre, né? Colado neles ali pra aprender. Eu sou daquele tipo de imigrante que eu nunca gosto de fazer panelinha da minha raça, né? Tipo... Ficar só amontoado ali na galera minha. Não. Tipo... Se eu tô na casa dos caras, eu vou ficar perto dos caras. É... Se eu quero aprender, eu quero viver do jeito deles aqui, eu tenho que ficar com eles, né? Então assim... Eu fico sempre a prestar atenção, né? Eu fico sempre... Vou fazer churrasco. Ah! Chamo o Jimmy. Chamo isso. Chamo aquilo, né? Chamo o Dave. Ah! Ah! Como é que é isso aqui? Como é que é aquilo ali? Tipo assim... A galera já vai... Melhorando aquilo que eu sou. Porque se eu for daquele tipo de imigrante que é uma coisa que eu acho até ruim, né? Que quer trazer a minha cultura e impor aqui dentro, igual muitos fazem. É melhor ficar lá em casa. Tô no lugar errado, né? Se eu tô aqui, eu tenho que agir e fazer igual eles. O jeito de agradecer, o jeito, né? Que os caras são... Parou aqui. É... A gente já agradece. Tudo assim, vai pegando, né? O gingado deles pra você, né? Se sobressair no dia a dia. Não pra passar aquela lá... Vem um imigrante filha da puta lá, ó. Ninguém gosta de você, né? Porque eu vejo música daqueles... Ninguém gosta deles, né? Eu já onde eu chego, o pessoal já, né? Tipo... A gente já faz aquela farra toda, né? Porque... Eu tento me... Me... Me enturmar, né? Vamos falar assim, né? E mesmo assim ainda fico com receio, né? Tipo, as vezes eu fico... Fico com receio no jeito de falar e tudo. O Billy, o Dave, mesmo fala assim... Cara, cê tá 100%, véi. Cê tá 100%. Cê vai tranquilo cê tá 100%. Fica com receio, não. Cê tá tranquilo. Né? Mas mesmo assim, na hora de... Como eu falei do mecânico, né? Eu vou lá pra ele... Olha o Billy. Pede aí, pergunta ele aí, cara. Tem coisa que eu não sei explicar. Tem coisa que dentro aqui, pra fazer no caminhão, que eu não sei explicar, né? As vezes eu vou tentar explicar do meu modo, o cara não entende lá. Aí já cola num deles lá, né? No Billy, no Dave, ou em alguém ali do lado ali. Já peça ele pra... Fala assim, como é que fala isso aqui, bicho? Aí ele... Não, é assim assado, ó. As vezes ele escuta eu falando e fica rindo, né? Tipo... Ele fica assim... Cara, pra que cê tá falando isso tudo? Ah, sei lá, oi. Não, gente, fala. Não, não precisa de estudo, não, oi. Vem lá, véi. Vai se fuder, véi. Ah, já foi embora, já. Ihuu. Ah, foi todo mundo embora, é. Vamos só trocar aqui, ó. Rapidão. Ninguém aqui mais, não. Sexta-feira, neguinho. Sexta-feira, negada, quer ir embora pra casa, né? O que eu vou fazer aqui, já? Já vou pegar o telefone. Trailer... 58, 65. 58, 65. Eu vou pegar aqui o selo. Isso aí. Bom, vamos ficando por aqui. Deixar o vídeo sem edição nem nada. O tio já sabe, deixa aquele like pra fortalecer a amizade. Já já a gente faz mais outro pra gente trocar mais uma ideia. Porque o assunto do vídeo era outro. Beijo na bunda, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.